Você quer um curso que prepara para valer ou que aprova de verdade? Escolha os dois. Escolha Sagres. São milhares de aprovados nos vestibulares mais acirrados do Brasil. Professores experientes, material de primeira e uma carga horária turbinada para você. Isso vai fazer a diferença no seu vestibular. Preveste Sagres. Prepara para valer. Aprova de verdade. Em Petrolina. Fone 3861-3003. Aprova de verdade.